5 armaduras com efeitos especiais que você pode encontrar na DLC de Elden Ring, ok? Então vamos começar. A primeira delas que eu quero mostrar é o grande pote de jarro que você pode pegar no game. Ela basicamente aumenta o dano que você causa com potes grandes e pequenos. E para que nós podermos adquiri-la, a gente precisa vir aqui a partir desta graça e exatamente nesta caverna depois do lago, ok? A gente vai entrar na caverna e vai seguir um caminho bem longo até. Então eu vou deixar o caminho para vocês até a cabeça do pote. Depois a gente continua com as próximas armaduras. E aí 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 Depois de termos Pego a cabeça de Jarro Pegaremos a armadura do urso Que aumenta o dano de encantamentos Ou melhor, encantamentos do urso Pelo menos eu só encontrei esse encantamento até o momento no jogo do urso Que eu também vou mostrar como pegar caso você não saiba como Basicamente o que você precisa fazer para pegar a primeira parte da armadura É vir aqui nesta parte, neste lago, ok? Você encontrará o inimigo urso gigante aqui Venha preparado que ele é bem chatão Ele é mais chato que os ursos grandes do jogo normal, tá? E depois que você derrotá-lo Você vai dropar esta armadura, tá? Só que não é o set completo Apesar de só o capacete dar o efeito de aumentar o dano de encantamentos do urso Você pode encontrar o restante do set a partir desta caverna Passando pela aqui os rios de veneno Seguindo exatamente para cá Onde você encontrará um vapor para você subir no topo da montanha E aqui encontraremos um mausoléu, ok? Nesse mausoléu terá um inimigo com essa armadura no caso E também uma garra de urso você vai encontrar aqui Que é bem interessante, ok? É só você derrotá-lo O inimigo chama urso vermelho E você pode notar que dropou toda a armadura Essa armadura em questão não tem efeito especial Mas é só para completar o set mesmo Caso você tenha achado ele bonito, ok? E agora o encantamento do urso Seguindo aqui para essa região A partir do mesmo ponto onde a gente estava ali Para pegar a outra parte da armadura Vai ter outro urso nesse ponto do mapa E ele vai dropar para a gente aqui O encantamento do urso, ok? Que você pode pegar No caso é o rugido Nossa próxima armadura é a armadura da morte Que ela basicamente aumenta o dano de feitiço Na verdade encantamentos aí do dragão da capital 2% por peça de armadura Totalizando 8% de aumento Em encantamento de dragão da capital Que seriam os encantamentos de raio Que normalmente a gente pega, sabe? Aqueles dragões que a gente dropa Tem encantamento vermelho Encantamento aparelo Eu não tenho nenhum encantamento do dragão da capital Aqui para mostrar Mas são esses aí Normalmente de raio, tá? E bom Agora a localização desta armadura Ficará a partir desta graça Se você não sabe como chegar aqui Descendo o elevador desta graça Da fortaleza das sombras A gente vai ter um caminho Ali para a esquerda Para a gente seguir E vai achar uma escada Que vai levar para a gente Levar a gente Até esta graça E seguiremos normalmente Até aqui Ok? E depois disso Poderemos vir até este ponto do mapa Onde terá Aqui um local Para a gente descer Né? E a gente vai descer Aqui para este lado Beleza? Bom Estando nesta parte Seguiremos mais um pouco Aqui para frente Para que nós Possamos pegar a armadura A gente vai ter que entrar Numa caverna Que leva a gente Inclusive para o pântano É essa caverna Que levaria a gente Para o pântano No caso A gente vai descer Essas pedras aqui Mais uma vez Bem tranquilo Desce com cuidado Para você não pisar No lugar errado E acabar morrendo Beleza A caverna em questão Vai estar localizada Aqui embaixo Exatamente Depois dessa luz Você vai ver uma luz ali E pronto Chegamos na caverna Aqui Eu vou deixar o caminho Rolando para vocês Até você poder chegar Na armadura Para facilitar Ok? Ok Tchau Tchau Amém. Bom, pegando a nossa armadura do Cavaleiro da Morte, seguiremos para a nossa próxima armadura. Que no caso é a armadura de Haksasha. Basicamente, essa armadura, cada peça aumenta o dano que você causa, mas ela também aumenta o dano que você leva no seu personagem. Então tem que tomar um pouco de cuidado para usar ela. Basicamente, nessa mesma graça que a gente foi para pegar a última armadura, teremos que seguir agora um pouco mais para o lado. Aqui vai ter uma cachoeira para você poder chegar neste mausoléu, beleza? Bem tranquilo a partir dessa graça que eu mostrei, tá? E a nossa próxima armadura é a armadura do Cavaleiro de Fogo. Que ela tem um status, um efeito bem interessante. No caso, não a armadura em si, mas o capacete. Que ela aumenta o seu PV máximo, o seu vigor e sua carga máxima de equipamento. É como se fosse um amuleto que você coloca na armadura. Achei interessante. As armaduras que você pega normalmente, como o peitoral, a luva e a bota, infelizmente não tem efeitos além do capacete, tá? Para você pegar essa armadura, a gente precisa vir aqui nessa graça da Fortaleza das Sombras e seguir aqui para este elevador e simplesmente farmar essa armadura aqui neste inimigo. É ele que dropa para nós, ok? E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Até a próxima. Valeu.